Aleluia! Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu… Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Amém. 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 Amém.